Olá a todos, esse é o canal Ederson Dicas e Curiosidades Hoje está eu e a minha esposa aqui passeando na cidade de Anchieta que é uma cidade próxima à cidade de Guarapari, Espírito Santo Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade, nosso passeio, nosso lazer Ali nós temos aquela ponte, aquela ponte liga Anchieta a Piuma que é a cidade mais próxima Aqui nós temos a praia de Anchieta Esse aqui é o calçadão de Anchieta Temos aqui alguns quiosques Olha, da cidade de Guarapari a Anchieta de carro dá mais ou menos 27 km Atravessando aquela ponte daria de Guarapari a Piuma que seria a próxima cidade dá mais ou menos 40, 45 km Esse aqui é o centro de Anchieta Esse aqui é o centro de Anchieta Isso aqui é um dos quiosques muito bonito ae A cidade de Anchieta é uma cidade pequena, ela é menor que a cidade de Guarapari. Eu sei que ela tem mais de 400 anos que foi fundada. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da praia de Anchieta, que ali é minha esposa dando passeio. Essa praia aqui ela não é muito movimentada. A cidade de Guarapari Pessoal, essa aqui é a Praça São Pedro, em Anchieta. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui nós temos algumas barraquinhas que no final de semana teve festa aqui nesse local. Dê você para dar uma volta, para conhecer o local. Isso ai. Nós temos aqui o pessoal dando uma geral aqui, dando uma limpeza. Bom dia, meu garoto. Tudo bom? Tudo bom. Tem que estar na atividade, né? Isso ai. Aqui dentro nós temos um parquinho. Então se você veio passear aqui em Anchieta, traga seus filhos. Tenho certeza que eles vão gostar desse parquinho. Tchau. 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 T tudo Tchau. Tchau Tchau. Tchau. Tchau Tchau. Tchau.